Depois do Congresso correr aí um projeto de lei para adiar o Exemplo Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação cedeu e adiou a prova. Agora é definitivo. O Enem deve ser realizado agora entre 30 e 60 dias após a data programada anteriormente. Vamos ver detalhes aí. Horas antes do anúncio, o presidente Jair Bolsonaro conversou sobre o assunto com uma apoiadora que o aguardava em frente ao Palácio Talvorada. A prova do Enem, que alguns querem adiar, eu acho que nós temos que ouvir os que vão fazer a prova. Eu vou fazer. Você quer adiar ou quer deixar em novembro? Eu acho que é melhor adiar. O ministro da Educação, Abraham Weitraub, foi na mesma linha. Em uma rede social, ele defendeu que os mais de 4 milhões de estudantes já inscritos opinem sobre a data do exame e pela primeira vez admitiu o adiamento das provas. Mas a definição só veio mesmo no início da tarde. Um comunicado oficial informou que o Inep e o Ministério da Educação decidiram pelo adiamento das provas por um período entre 30 e 60 dias em relação às datas previstas no edital. Segundo o MEC, as novas datas serão decididas por meio de uma consulta que será realizada na página do participante na internet no final do mês de junho. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, os parlamentares se preparavam para votar o adiamento do Enem. Na véspera, o Senado já tinha aprovado a mudança das datas. Mas, diante do anúncio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, decidiu segurar a votação. O presidente da República ficou de sinalizar ou não pelo seu adiamento. Muitos estudantes, como a Júlia, comemoraram a decisão. Muitos estudantes, neste momento, não estão conseguindo ter as ferramentas necessárias para o estudo. E, dessa forma, a prova não vai ser realizada de maneira justa. Este especialista acredita que o adiamento era inevitável e vai reduzir as desigualdades entre os candidatos. Não tinha mais condições das pessoas manterem a data como ela estava, porque houve uma pressão e a sociedade toda se manifestando. Nem todos os alunos podem estar estudando através de internet, através de computador. Nem todos têm o mesmo acesso e condições para isso. As inscrições para o exame seguem abertas até às 11 horas e 59 minutos da noite desta sexta-feira, 22 de maio. Atenção para essa data aí, hein? 22 de maio, ou seja, amanhã. O Enem foi cancelado, as provas foram transferidas aí para 30 ou 60 dias, mas a data para a inscrição continua sendo a mesma. Termina amanhã. Então, não vai nessa de que, ah, mas vai ter mais dois meses. Tem mais dois meses para estudar, mais dois meses para se preparar. E aí, quem sabe, você chega com força total aí e garante uma boa colocação, que é o que todo mundo quer. E a gente está aqui torcendo por você. E aí, quem sabe, você chega com força total aí e garante uma boa colocação.